Hoje estamos aqui para celebrar o nosso amor E olhando nos seus olhos, eu posso dizer que eu sei o que é amor Eu tomei a melhor decisão da minha vida Escolhi você para ser a minha eterna mulher Tudo nasceu nesse altar, né? As olhadinhas de lá, de cá, né? Foram acontecendo Sem que eu muitas vezes nem percebesse, viu, povo de Deus? Nem percebesse E de presente, ele me deu você Vivemos momentos incríveis E hoje estamos aqui realizando o nosso maior sonho And you can't fight the tears that ain't coming And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's meant to be broken I just want you to know who I am And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand Você me deu muito mais do que eu pensar que o amor pudesse dar Que sorte é minha poder dividir a vida com você Me apaixonei pela pessoa com o coração mais bonito que eu já conheci I just want you to know who I am I just want you to know who I am I just want you to know who I am